Bem-vindo! Neste vídeo falaremos sobre o código P0188, seus sintomas, causas e possíveis soluções. O código de problema P0188 indica um sinal de entrada alto do circuito B do sensor de temperatura do combustível. Este código normalmente aponta para problemas relacionados ao sensor responsável pela detecção da temperatura do combustível, podendo causar problemas operacionais ou leituras imprecisas da temperatura do combustível devido a um sinal de entrada alto. Sintomas de código P0188 1. Hesitação ou travamento do motor 2. Diminuição da eficiência de combustível 3. Iluminação da luz indicadora de mau funcionamento, a mil Causas do código P0188 1. Sensor de temperatura do combustível com defeito ou com defeito 2. Problemas de fiação ou conector no circuito do sensor 3. Possíveis problemas com o módulo de controle do motor, a ECM Soluções de código P0188 1. Substitua o sensor de temperatura do combustível se ele estiver com defeito ou fornecendo sinais de entrada altos 2. Verifique e repare quaisquer problemas de fiação ou conector no circuito do sensor 3. Se houver suspeita de problemas no ECM, consulte um técnico qualificado para diagnóstico e possível reprogramação ou substituição Obrigado por assistir esse vídeo. Não esqueça de deixar um like e um comentário. Até a próxima!